E aí Sherry, eu vou te ver como eu te estimava assim tanto Ah, eu te amo, eu sou Sherry, que sempre me manda a Sherry, Sherry Health, minha sora E o nosso vídeo é assim que não é, Sherry, Sherry, por conta nós, Sherry, não é uma parte agora É parte de descuento irrazonável, é um look de especial prazer Como é que você está no cristalina, não deve ser Sherry rive o bolo E aí nós falamos para o último, nós estamos dando tanta informação E nós não falamos para o cliente, não se engança aqui Claro que sim, é razoável, tem agora aqui por cento de 50% Riva, quase toda mercancia, pero lógicamente É mercancia que nós acabamos recebendo, não por cento rive Porque nós tínhamos sapatos, taz, acessórios, senão, é pra isso não é razoável Acaba, vamos começar, acessórios na cadena, tu começa a acabar 45,95, arambando, 4,95 Nós tínhamos pra isso não é razoável, de maneira a nossa vida E nós estamos guardando, o pessoal, é razoável o horário Também é bom para me dar um, dois horas para me dar um, dois horas para me dar um De já luna para já vier Então já sabra, nós estamos non-stop, de novo, tem como me dar um E nós estamos guardando, com o braço abrindo Mas nós temos que bem buscar o regalo para o dia de mama E, ao invés, ganhar o regalito com o nosso de razoável, todo mundo Dois, não é? Aham, Xere, conta que estás, mamãe, era pouco, estás, macha, macha bonita Sim, vamos, estás, algo que está bem macho ali, é, mas não é razoável Nós rendemos muito, gostamos de estar demais Toda a nossa força em manga Então, nós temos roupa também, roupa, roupa, e look, estás de dois color E estás na hora, que nós estamos na moda, que nós temos outro tas dentro, não? Vamos pagar um preço, então nós temos dois tas Então, assim, nós vamos pôr com o make-up, o tacho, a finca O outro produto dentro, não é? E também nós temos um tas grande Então, esse é algo mais, mais grande Que nós temos agora, que é importante para o pastor Nós estamos sempre, nós estamos, não é? com essa vaca, mas isso ajuda a partir de dentro, então eu vou evitar, eu vou arranhar um momento que ai Deus, eu não tenho um tas completo, eu abri, mas sim, eu tenho o vaca dentro, mas eu vou upgrade, não sei o tas, o acessório, mas eu vou me mostrar a minha cadena, a flor, está tudo com a flor agora, tudo com a flor, dia de mama, está flor, corra, ros, vamos pensar, mama está tudo com a flor. É feita, é seguro, seguro, Sherry, e posso ver aqui na televidente, não está quieto, vai com mama, dentro da sala aqui, nana, é maquillagem e por vista, que está quase claro, no momento, aqui, está quase, quase, quase claro, e amanhã, todos os que, seguro, seguro, amanhã, todos os que é televidente, vocês vão ter mirar, e nós modelos que vem aqui, ela guarda assim para Adelaida, com o produto de essa aqui está na minha vida, como é assim, de bio carré, bio carré, está um produto, que bota assim, e cabel, com ele, está um straight, está de miel, que evita que cabel, está quibra, e está dando cabel, força, e está evita que bota a minha casca, também, o produto aqui, bota ele, aia na bom frio, e o produto aqui, manhã, cujos, que nós levamos um grabachão, com o cabelo aqui, a ordem, assim, para o produto, aqui, com o bota, aia na bom frio, e, assim, está um straight de miel, maneira, me está bem, se você andava aqui, um straight de miel, estrope, de abeia, está, uaque, 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 e está evita que cabel, está quibra, e está, e o cabel, e está, dá uma força, para o renda, que tem um problema, com a casca de cabelo, se bota um renda, bota um renda, que tem um problema, com a casca de cabelo, e, straight, aqui, tem o dado, um macho, macho, mas, botem ele, aia na bom frio, e, e, mas, todos os que, logo, vai, mira, contour e processo, de, e cabelo, aqui, a, toma, lugar, e, nós, siga, naturalmente, com nós, bonita, me, que afaginaram, a delividente, me, também, saque, agora, aqui, tá, quitando, e, parte, de, puyro, comer, abu, tá, bode, e, ovo, só, e, puyro, e, geluk, tá, sun, cuta, van, op, esse, etafango, tur, e, res, lang, de, e, shadow, of, de, e, produto, que, bussa, nas, se, as, lá, nos, a, ame, tu, zapu, e, ta, fango, tur, e, puyro, e, tur, e, produto, nan, cuta, kai, riba, e, cara, pa, evitako, botan, yabu, ku, ok, boting, a, shadow, riba, uo, an, boting, a, shadow, boy, uo, tambe, ora, bakaba, pese, da, upe, importante, pabo, pone, bo, puyro, bode, bu, vidente, sande, mire, kinah, mita, unta, e, blush, s, money, blush, i, komo, ku, e, a, shadow, ta, fucsia, mita, bese, ta, wako, mita, usa, un, color, natural, mita, purba, e, color, natural, promer, of, mita, poni, un, lipstick, kutakai, color, di, e, i, shadow, i, mi, ke, hasi, un, regalo, pero, mayanko, jos, ke, televidente, mi, ta, pedibo, pa, bo, sintonizan, nos, un, bi, ma, sotrobe, pa, sina, nos, asi, e, pregunta, ah, kisi, stand by, stand by, bome, sa, mayanko, jos, ke, sinta, cubo, pen, cubo, papel, pa, sobra, nosti, un, premio, mamah, i, mayanko, jos, ke, botin, cinta, lad, televishon, cubo, pen, i, bo, papel, pa, manera, nos, asi, e, aki, popor, vira, man, yama, nos, e, pa, nos, wako, va, condesa, e, produta, e, 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 pregunta, corregtamente, e, pa, sina, bopo, gana, un, ma, kiyahe, pa, bobai, misak, kutat, show, de boy, today, botabai, tia, domingo, off, botabai, kiko, mas, di, sherry, domingo, isa, linka, listor, anti, sherry, tambbe, tim, um, uen, tim, hop, mas, tim, diferente, di, di, mama, kisi, show, di, mercei, tim, o, regalito, pa, um, ma, kisi, abo, mama, botingani, lus, bonita, chá, domingo, guardia, mama, mayanko, chus, ke, pomeza, cinta, piraman, cinta, di, televisión, sniki, pasina, nos, manda, e, pregunta, bo, por, contestar, e, correctamente, no, sabi, manda, num, telafon, pa, bo, yama, e, contestar, e, e, pasina, bo, gana, un, bonita, ma, 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 domingo, no, sabi, nite, camina, botar, ma, ma, ya, bo, cara, pa, asina, bo, bye, e, con, cierto, boda, deseya, de, bye, macha, bonita, messa, no, messa, con, smile, jack, te, no, ah, oh, lucy, bonita, dia, di, mama, oh, pigre, e, televidente, assina, aqui, e, maquillaje, di, nos, modelo, ta, practicamente, cla, engeluk, mi, po, bisa, eta, practicamente, cla, metajis, sem, bar, ora, mi, caba, di, assina, make up, metaj, touch, up, essi, assina, un, bi, amasa, trobe, pa, sobra, gu, bi, ador, dim, visho, bota, pas, bod, bandadi, essi, assina, kisei, bota, kita, sier, toko, som, bota, mirakun, omese, te, e, se, has, tambe, ta, dof, untiki, ta, assintuag, banan, nam, ah, 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 ora, ki, em, model, di, se, hasta, endel, evidente, na, se, sam, wak, bom, em, model, dipin, da, hasta, parte, delante, le, 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 da, snegi, baby, rasgur, patraz, eto, mostro, gopi, natural, assina, dame, ups, y, televidente, a, snegi, no, se, na, final, di, nos, maquillaje, pa, nos, mama, am, por, cierto, no, mama, sind, ki, da, mi, romamo, eh, portai, nen, nante, bisa, até, parce, si, tamiru, mamu, eh, da, sintaki, nana, aha, e, e, maquillaje, televidente, taclar, assina, ki, nos, mama, talusi, e, eta, clara, tambe, bozantawake, make up, su cabey, tambe, bonita, no, su cabey, de Adelaida, su make up, assina, pamikresti, bonita, 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 make up, televidente, wak, i, e, kabe, tambe, bonita, si, pa, Adelaida, su come sa, coba, ke, luci, unkabey, bonita, jaduminga, wop, dia, di mama, yama, Adelaida, mesura, pise, kresti, amandabu, yamele, pa, e, rasi, bo, kabe, pa, jadumingo, awor, e, televidente, no, lubida, bonita, panha, no, lubida, ku, botin, ku, pasa, aya, narasunabel, i, shudapu, aya, na, brivajat, pega, ku, pom, di gasoling, na, mi, vira, patras, no, posto, televidente, magusta, e, kolonan, korra, e, heil, monster, mi, carson, di, piscador, dri, quarts, e, mi, pida, flori, vajen, sa, ma, keflor, kasol, tanamoda, televidente, a, botanya, blusa, tamme, ku, flor, vajen, no, sherry, kisi, e, flor, na, ki, tanamoda, botanya, e, blusa, tamme, ku, flor, vajen, cadena, ku, flor, kiko, ma, stin, over, royer, ku, flor, kisi, flor, tanamoda, jadumiga, orta, dia, piflor, na, piflor, anto, dunamamu, flor, dunia, fabiendia, di mama, e, un bonito regalo, tirasunabel, e, shudapou, e, horario, nanta, nueve, pa, mitari, un, dos, pa, mitari, siete, non stop, i, telemitente, non stop, i, doi, doi, temamayangu, joske, i, corda, riva, nos regalo, podi, make, faturumama, kisi, indonesa, mayamu, te, 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto